Olá família, tudo bem com vocês? Eu estou bem família, aqui quem fala é você irmão, mas emocionante. Irmão, antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like aí. Hoje trago a news de New Blood e Gabriel Jr. New Blood e Gabriel Jr. trocam mimos nas redes sociais. Este é o assunto de hoje, antes de se esquecer, inscreva-se e deixe seu like. Bora o que trago hoje. O ré por New Blood soltou uma mensagem nas redes sociais para fazer sentir as críticas aos dirigentes que compõem a comitiva olímpica de Moçambique em Tóquio. E essas declarações feitas por New Blood no Facebook tocaram o presidente da Federação Moçambicana de Boxe, Gabriel Jr., e reagiu nos comentários. New Blood escreveu o seguinte, presidente de uma modalidade, sai de Moçambique a Tóquio com tudo pago à custa das nossas contribuições fiscais, com o objetivo de nos representar e trazer resultados nos Jogos Olímpicos. Chega lá, fica atrapalhado e esquece o foco. Começa a fazer vídeos de carinhos de choque, vídeos mostrando comida, etc. E ostentando bolachinhas. Escreveu New Blood. E prosseguiu sugerindo o seguinte, Posse, mostre nos vídeos de parcerias, memorandos de entendimento com outros clubes, para estágios nas próximas épocas. Mostre nos resultados positivos, e não esta brincadeira. Tudo isso que está mostrando está disponível na internet. E o filho do povo não tardou, reagiu afirmando que até poderia responder ao músico, mas não queria perder o seu tempo, garantindo que vai buscar informações sobre New Blood, antes de discutir assuntos com ele, e que o daria um conselho. O filho do povo escreveu o seguinte, Escuta jovem, não te preocupes comigo, eu já estou em outro nível de vida, já conquistei o necessário que um jovem devia conquistar na minha idade, já rodei grande parte deste mundo, e posso ir onde quiser e quando quiser. Não dependo de juntar ajudas de custos de ninguém, estou à vontade nesta terra, meu irmão. Onde for, farei sempre alguns vídeos que achar interessante, para partilhar e inspirar o público que me segue. Se você não gosta, não siga, afirmou o Gabriel Júnior. Esta é a novidade que eu trazia para vocês, deixem os vossos comentários, e para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe seu like.